As situações inusitadas na região não param por aí, viu? É, hoje é o balanço geral inusitado, né? É dinâmico. Continuam sendo procurados pela polícia os suspeitos de furtarem sacas de café de uma propriedade rural no córrego Pouso Alto, em Abre Campo. Pô, gente, eu gosto de café, mas o café tem que ser comprado, né? Não tem cafezinho de graça, sempre alguém pagou, né? Segundo a polícia militar, 105 sacas de café limpo foram levadas utilizando o caminhão da fazenda para o transporte. Ué! Usou o caminhão da fazenda mesmo? Os autores entraram na casa e subtraíram também o DVR. DVR é aquela central, né? Onde armazena os dados enviados pelas câmeras de monitoramento, né? E levaram também aproximadamente 12 mil reais em dinheiro que estava no cofre do escritório. Ah, tomara que tenha aquele sistema remoto lá do aplicativo, né? No celular, né? Se tirar o DVR dá para recuperar no celular, não dá? Fica gravado? É, tomara. Após diligências, a polícia militar localizou o caminhão usado para o transporte das sacas de café abandonado na estrada vicinal da entrada do córrego dos Carvalhos às margens da BR-262. Mas aí a polícia vai sempre contar com a ajuda de alguém que tenha visto alguma coisa? Certamente houve o transbordo dessa carga, né? Tiraram do caminhão, ninguém carrega isso nas costas. Ou esconderam num canto, né? Na minha época eles usavam a expressão malocaram, né? Ou malocaram num canto lá, ou fizeram o transbordo da carga para outro carro. E aí, você que recebeu uma oferta aí de saca de café, não compra não. Se não tiver procedência, registro, nota, recibo, não compra não, que você vai entrar em crenca.